This is Sirius Headstaff Satellite Radio. Oi, turma. Estrada 156 aqui na Califórnia, entre Salinas e Madeira. E, finalmente, eu acabei só... saí 5 horas de Nova York, 48 horas pra fazer pegar 5 a 5 cargas. E agora voltando pra Nova Jersey aí. E aí, meus amigos, tô saindo daí que testar o Dorciclo, já parei, já tomei meu banho. Descansei, comi direito. Depois das 48 horas que demorou pra fazer os 5 pick-ups. Tô entrando na Estrada Estrada 80 aqui em Sacramento e vou até Nova Jersey. Vou cortar em Estrada 80 e a notícia é que eu tô filmando. Fazer um super vídeo de costa a costa, da área de Salina até Nova Jersey. Um vídeo aí de quase 3 mil milhas. Do jeito que vocês gostam. Um vídeo bem longo. Tô cortando o país inteiro aqui, ó. Em Estrada 80 eu vou cortar o país inteiro. Agora é só um retão, né? Um retão entre aspas. Legal aí, ó, filmado. Tô em Sacramento agora, capital do estado da Califórnia. Comunicando aqui, turma. A Sacramento tá 25 pés acima do nível do mar, o que é 12 metros. Praticamente é o centro de Santos aí. Litoral. Estou ao nível do mar e eu vou subir a Serra de Lake Tahoe. Tá 80 aqui, lá em cima. É, divisa do estado de Nevada. Acho que é de 7, 8 mil pés. Eu aviso na sequência do vídeo. Lá em cima eu posso pegar a neve mesmo do ano em maio. E é uma serra ferrada mesmo. Nós vamos subindo. Acho que uns 100 quilômetros, assim, de subidão forte mesmo. Litoral. Litoral. E aqui vai trabalhar essa próxima hora que passa, viu? É, turma. Tô subindo aqui, ó. 50 quilômetros por hora. Como eu falei, tá muito bom, legal, ó. O meu estado de GPS. Deixa eu dar um close aqui. Vou botar aí 2.700 milhas ainda. 2.756. E aquilo aí que tá subindo, ó. Três pistas. Já tô a 4 mil pés de altura. E eu quero... Tô esperando passar aqui no lugar pra instalar corrente. Já teve sinais lá embaixo, lá. Falando ok. Não precisa de corrente hoje. Lógico que antes de eu vir pela 80 eu chequei o... O tempo como é que tá, né? Pra não ter surpresa. Porque de São Francisco a Nova Jersey... Pela 80... Vamos dizer que é 90 milhas se o cara for. Tem que fazer o caminho pra não pegar neve. Então de São Francisco o cara desce. A 5. Ele pega na 40 lá em Boston. E faz o caminho que você já conhece, já viu nos meus vídeos. Isso dá 150, 160 quilômetros a mais. Mas então no inverno a maioria das pessoas evita passar por aqui. Porque mesmo com corrente... Meu amigo, a hora que isso daqui é bom. Cai de neve aqui. Lá em Tarro. Lá no Wyoming também. Nevada, em Tarro, Nebraska. Sai de baixo. Você vai... Pode até ficar carrado. Doze, vinte e quatro horas. Falar que faz o desvio. O desvio, como eu falei, não é uma coisa muito longa. Uns 150, 160 quilômetros a mais. Fazer São Francisco. Descer a 5. Meio a 40 e chegar em Nova Jersey. Estou fazendo aqui porque a minha via está chegando para verão e eu também estou filmando, né? Já falou de filmar que as imagens... Já pegou as imagens lá em baixo. Lá em Tarro. Na subida, né? Ok. Já está a placa aqui, ó. Cinco mil pés de altura. Quem puder ir fazer a conversão. E eu queria saber o pico da bandeira. Qual que é a altura do pico da bandeira do Brasil? Cinco mil pés de altura. O rural deve estar onde há... 1.500 metros, 1.600 metros. Lembrando que São Paulo eu acho que é 850 metros de altura ao meio do mar São Paulo. Tá bom. Então quando eu vejo esses caminhões parados, aqui é metade da serra e caminhão é obrigatório parar aqui. Eu só desci uma vez aqui. Eu somente fiz esse caminho, eu reverso uma vez só na minha vida. Como eu falei, é um caminho que não se usa muito. E... É obrigatório o caminhão parar para deixar a lona de freio esfriar. É obrigatório, tá? E se você não for... Você pega... Tá lá, obrigatório na volta aqui. Metade da serra os caminhões parar e dá um tempo lá de 5, 10 minutos para esfriar a lona aí. Ou até 15 minutos, dá aquele descanso. Aí turma, esse grande acostamento aqui à direita é lugar para instalação de corrente. Para parar carro, caminhão, quem precisar. Tá até na placa branca que vocês vêm passando, tá aqui. Somente para instalação de corrente. Já estamos a 5.923 pés, quase 6.000 pés já. Escureceu. E aqui eu vejo ao lado das montanhas, entre os pinheiros, neve. Não está 100% com neve, mas ainda se vê algumas partes brancas. Aqui estamos a sair da Palenco Tarro, que é a estação de esquina. Estação não, são várias. Estação de esquina ao redor do lago, muito bonito. Lago de Mide de Nevada. Estado de Nevada e do estado da Califórnia. E o pico máximo ali que eu atingi, 7.227 pés. Repetindo, 7.227 pés. E agora eu estou no sobe e desce, sobe e desce. Até chegar lá ao estado de Nevada. Até daqui a pouco ativisa o estado. Aí turma aqui é Reno, Nevada. Só para vocês terem uma ideia, a Las Vegas, que é a capital do cassino, fica no estado de Nevada também. Então, Nevada é um estado que libera o cassino. Então, como aqui passando em Reno, que fica a 30 quilômetros do estado da Califórnia, então é uma grande opção. Então, essas duas aí são os cassinos que tem aqui na cidade de Reno. Não vou poder filmar para o filme que eu estou fazendo da Califórnia até Nova Jersey. O cassino aí na beira da oitenta. Oitenta aqui em Reno, está todinho em obra aqui. Já são dez para uma da manhã em Nova York. Que oitentão este, assim. Aqui não tem como errar, né? Lembrando que quando chegar lá em Nebraska, vocês conhecem o caminho, porque tem um vídeo Nova York em Nebraska. Nova York em Los Angeles também tem. É assim. Amanhã vou parar, amanhã tocar, filmar aí no estado de Nevada. Depois é Utah. Depois eu vou dormir lá no Wyoming. Vai ser a segunda-feira. Só está a galera refrigerada aí. Estou aqui na minha frente. Subi uma serra junto. Tem mais dois refrigerados atrás também que me passaram. E agora eu passei isso aqui em Reno. E agora eu passei isso aqui em Reno. Tchau. Tchau.